Boa noite, inscritos no canal. Anos 70, 80 e 90. Saudades, o Brasil era feliz. Quem tem mais de 50 anos, com certeza lembrará desses dois álbuns, dois ícones. Brasil Color e Álbum Ciência. Eu tenho o Álbum Ciência completo. O meu Brasil Color, eu não sei o que aconteceu, eu também o tinha completo. Era uma febre. Todos nós íamos à banca de jornal e quando conseguimos comprar 10 pacotes, era muito bom você ter o prazer de abrir 10 pacotes de figurinha. Olha, eram coisas simples que a garotada de hoje em dia não tem noção de como era bom, como era emocionante quando a gente completava uma página e quando completava o álbum. E aquelas reuniões que tinha para a gente chegar e trocar as figurinhas duplicatas. Eu tinha o que tu não tinha, tu mandava. Às vezes eu tinha uma rara que valia até um dinheirinho ou valia mais figurinhas e conseguia se fazer negócio. Ninguém queria roubar ninguém. Todo mundo cumpria a palavra, era muito bom. Entre tantos outros álbuns, eu destaco esses dois na minha adolescência. saíram mais ou menos o ano de 1976, por aí os dois. Foi muito bom, foi muito bom. Só quem viveu aqueles tempos sem computadores, sem smartphones, sem toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia para saber como a vida era simples e feliz de se viver. Saudades, muitas saudades. Muitas saudades.